A gente faz exatamente um mês da tragédia de Petrópolis, muito foi feito, mas ainda tem muito a se fazer na região serrana do Rio de Janeiro. Quem atualiza a situação pra gente é a Gabriela Souza. Diga, Gabriela, boa tarde pra você. Cadê a Gabriela? Eu vou pedir pra você começar de novo. Isso, por favor, Gabriela, boa tarde. Boa tarde, Fábio Pronta pra você também, a todos os ouvintes. Exatamente, após um mês dessa tragédia que marcou a vida dos petropolitanos, a cidade aos poucos está tentando se recuperar e os moradores ainda tentam se reestabelecer. No centro histórico, as ruas já foram limpas, toda aquela lama que acompanhamos desde o início do primeiro dia de cobertura pela equipe da Band News já foi retirada, já desapareceu. Pelas redes sociais, a prefeitura também anunciou a reabertura de museus e de quase 90% das escolas municipais. Mas nas áreas mais afetadas pelo temporal, o trabalho ainda está longe de ser concluído. É o caso do Morro da Oficina, no Alto da Serra. Equipes ainda trabalham na retirada dos escombros causados pelo deslizamento, como o de duas rochas que somam mais de 110 toneladas. E já na Vila Militar, o morador Ricardo Tiago afirma que algumas pessoas chegaram a se machucar nos escombros. Deram uma maquiada aqui, jogaram um asfalto que já está começando a soltar, inclusive, uma pessoa na sexta-feira se acidentou aqui, quebrou o tornozelo. E o lixo que foi tirado da rua, da parte superior da rua, foi deixado na parte inferior da rua. Perto do centro comercial, na Rua Chile, a situação também ainda é bem difícil. Uma oficina tenta sobreviver ao baixo movimento. Os moradores têm medo de se deslocar ali pela cidade no final da tarde, quando geralmente tem um risco maior de chuva. O mecânico Alexandro Cardoso conta que tem medo de perder o emprego. Está muito fraco. As pessoas estão com muito medo de chegar até a oficina, porque aconteceu em frente, teve pessoas, amigos, que perderam o carro em frente. Ah, tem uma estimativa que a gente fazia na... não estamos fazendo nem a metade, nem um terço. A gente fica até com medo de perder o emprego, né? A gente tem filho para criar. A prefeitura ainda realiza mais de 3 mil vistorias pela cidade. Aproximadamente 1.700 já foram concluídas. Segundo o município, mais de 680 famílias já estão cadastradas ali. Na verdade, ainda estão acolhidas em abrigos. Cerca de 180 famílias assinaram contratos de locação de moradia por aluguel social de mil reais. Mas, segundo os moradores, boa parte de quem perdeu tudo ainda não conseguiu esse auxílio da prefeitura. A gente lembra também que, segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas continuam ali na região, já que ainda tem 4 desaparecidos dessa tragédia que registrou 233 mortes. Aqui no Rio, céu parcialmente nublado, temperatura de 28 graus. Obrigado, Gabriela. Obrigada demais, Gabriela.